Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super fã da boa música do Brasil. Da boa música e de tudo. Vocês sabem que eu amo o Brasil e todos os brasileiros, mas não só do Brasil, de todo o mundo. De todo o mundo. É isso mesmo, galera. E hoje estamos aqui com mais uma música. Uma música que surgiu aí no meu Instagram. Alguém pediu e eu, como gosto muito desta cantora, decidi trazer esta música. Baiani, Baiani, Baiani Dade Nago. É o nome da música. É isso mesmo. Tive que aqui consultar a minha cábula porque não sabia. Baiani Dade Nago. É isso mesmo, Daniela Mercury. É essa a música que vamos ter aqui hoje. Eu, pela capa do vídeo, parece que vai ser num trio elétrico. Vai ser muito animado. Muita gente na rua e por aí vai. É isso mesmo. Eu não conheço esta música. Não sei se o nome da música realmente é esse. Você vai me deixar aí nos comentários. E como bom brasileiro, como uma excelente pessoa que você é, um brasileiro daqueles top, vai se inscrever no canal, vai deixar aí o seu like e vai deixar aí a sua sugestão. Lá no Instagram já somos 480 e tal. Por isso, é hora de você também passar por aí. É o link já aí embaixo na descrição do meu vídeo. Atenção, não é comentário fixado. É na descrição do meu vídeo. Tem lá o link para você ir para o Instagram. O primeiro ou o segundo link. E depois por aí embaixo tem outros canais que são meus, mas que eu me tenho descuidado agora um pouco porque tenho muito trabalho e não tenho postado muita coisa por lá. Agora sim, sem mais delongas, vamos ouvir Daniela Mercury, essa mulher que eu tanto admiro. É isso mesmo. Bora lá. Já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos, doutor e osmar. Eu nunca irei te deixar, meu amor Eu vou Eu vou Atrás do trio elétrico vou Dançar ao negro toque do acogô Curtindo a minha paianidade na cor Diz Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vince a guerra E viver será só festejar Eu, eu Já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar Salvador se agita numa só alegria Eternos doutor e osmar Eternos doutor e osmar Não faz parte dos discos dela Não sei, eu conheço muita coisa de Daniela Mercury Já vi também Daniela Mercury ao vivo Assim como vi Ivete Sangal e outros artistas do Brasil Mas A minha preferência aqui neste som mais carnavalesco Neste som De trio elétrico A minha preferência vai para Daniela Mercury A minha preferência vai para Daniela Mercury E atenção, Ivete Sangal também é uma voz potente Assim como outras Mas estas estou a falar assim Que são aquelas que mais Vêm aqui à cabeça dos portugueses É lógico que aí no Brasil a diversidade De artistas é muito, muito grande Eu conheço muitos outros Eu também gostaria de ver assim Em forma de trio elétrica Sei lá, Natanzinho Tem algumas músicas que eu gosto E por aí vai Eu sei que já muita gente vai enfiar o dedo na ferida Ah, Natanzinho não Ah, mas eu gosto Tem algumas músicas bem divertidas Que eu gosto E aquela do Cabaré Que rodou aí Há 6 ou 7 meses atrás Foi muito, muito da hora Pronto, isto são gostos pessoais E gostos para certas e determinadas alturas Do dia ou do ano Entendem? Aquelas situações mais de festa Não mesmo para ouvir assim no dia a dia Ao contrário de Daniela Mercury Que eu gosto muito E sou capaz de ouvir em qualquer altura do ano E assim como outros cantores Ok? É isso mesmo, galera Eu gosto Gosto do ritmo Gosto da voz Muito pouco a dizer Porque é assim Tudo perfeito com esta mulher e a banda A banda é fenomenal Tudo muito, muito bom Diga-me aí nos comentários Se você também concorda comigo Carnaval na Bahia Oitava Maravilha Eu nunca irei te deixar Meu amor Meu bloco bailarino Cantando comigo Vá Eu vou Diz A banda é fenomenal Dançar ao negro toque Do agonor Curtindo a minha validade na go Eu queria que essa fantasia fosse a terra Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu, Laia Eu, eu, Laia Eu, eu, vocês cantando de novo Já pintou verão Salvador E a pipoca Eternos, Doutor e Asmar Que praia linda Na Avenida Sete Na paz eu sou de Ete Navarro o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Eu nunca irei te deixar Meu amor Agora sai do chão bonito que cês tão no DVD lá Eu vou A grande vida Eu nunca irei te deixar Dançar Eu queria que essa fantasia fosse a terra Eu queria que essa fantasia fosse a terra Eu, eu, eu Meus amigos aqui, claro, eu só falei da banda e da Daniela Mercury. É lógico que a festa não se faz sem essa imensidão de público genial, de público que gosta de diversão e que está ali, que canta com o artista. Isso é muito bom, parabéns a todos os brasileiros por esse espírito de festividade, de alegria ali a acompanhar esta super estrela do Brasil. É isso mesmo, galera. É festa, não se faz sem público. É lógico, por muito bom. Se você não tiver um público, alguém para se maravilhar com o seu show, isso não vale nada. Por isso, muitos parabéns aos brasileiros por serem tão dados e tão bons, bons. Quando eu digo bons, são pessoas que apoiam os seus artistas, que estão ali, que cantam, que dançam. É muito bonito. Sem dúvida mesmo, muito, muito bonito. Segura a banda Que viver seja só festejar Que a gente possa construir a paz Não somente nos dias de carnaval Mas em todos os dias das nossas vidas Cada um em sua profissão Respeitando, não discriminando Respeitando todas as razas, religiões, diferenças entre nós Que essa é a grande lição do carnaval da Bahia Essa pluralidade A diversidade Poder dançar junto Com essa multidão De todas as cores Faz a Bahia Ter O maior carnaval Do mundo Eu vou Eu vou Dançar ao negro toque do agogô Curtindo a minha baianidade na cor Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu, laia Eu, eu, laia Eu, eu Eu, eu, laia Meus amigos, meus amigos O vídeo, o vídeo de música para hoje É este, meus amigos Que maravilha Eu sei que muita gente Poderá não gostar Mas é assim Para mim é Extremamente poderoso É muito, muito bom Grande mensagem Daniela Mercury E por aí vai Meus amigos Eu gostei muito Gostei muito Sem dúvida Gostaria também De poder estar assim No meio deste trio elétrico Deste, de um qualquer Aí a curtir bem Esse som É isso mesmo Bom, meus amigos Espero que você tenha gostado Não se esqueça Como bom brasileiro que é Inscreva-se no canal Deixe o seu like Deixe a sua sugestão Passo pelo meu Instagram Instagram E inscreva-se por lá também Deixe lá As suas sugestões também E claro Deixe lá mais qualquer coisa Uma mensagem Qualquer coisa Fale comigo Sinta-se à vontade Para isso Ok É isso mesmo Então O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Fica já aí O encontro marcado Para o próximo Já vai Já vem aí A caminho Ok Então Até lá Bye Bye